Vamos lá, calma, aquilo ali é fácil, rapaziada, não tomo nenhuma pedrada, se eu tomar uma pedrada aqui eu sou um fudido, uma pedrada que eu tomar aqui eu sou um filha da puta, tá? Que habilidade, levantei Acertei, 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 acerte Boa Caramba Não, agora é sério, agora é sério O resto, meu irmão O que que vai rolar aqui? Cena de filme, hein? Chorando Não morreu essa desgraçada? É no pulo, tá? Olha lá, tá vendo? Olha lá, carai, meu irmão Carai, matar cachorro é bom demais Ó, ó essa mira Ih, fudeu, acabou a bala Eu matei ela? Que porra foi essa? Direita 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 não é, volta, volta Direita não é Calando o pulo, ó O jogo não dá uma arma pra ela, cara Cara, ela é uma puta Essa mira é uma puta, cara Ó, mirou, mirou, mirou Ó, ó Ah, que isso, meu irmão Não Bem, é bom, pô É bom Mas você conseguiu Eu consegui Cala a boca, vagabunda Ninguém mata essa puta, cara É um exército, carai Caralho, meu irmão Não aguento mais ver essa mulher gritando, cara Vai pro caralho Puta, você é puta, tá? Tomara que ela morra Salvando essa desgraçada o tempo inteiro, cara Tudo isso, meu irmão Tudo isso Toda essa cena Essa desgraçada Eu conseguirei! Como que os caras vão postar isso no YouTube, cara? Que isso, cara? Minha mãe ouviu isso Desculpa, desculpa Salvar já Nossa, já é nove horas, rapaziada Eu tenho que ir pra RP, mano Raindrops are falling on my head Whisky tá no ponto, põe o gelo Minha puta não vai na riachuelo Escondendo a minha cara de bala clava Baixinho na régua tá meu cabelo A novinha parece até uma modelo Ela foge comigo escutando o belo Puta, 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 adrenalina Ela só, ela só, ela só perde pro jogadeiro Calma, calma lá Fumo na planta de mistilo Ele, tá pronto que eu tenho estilo Ela, molhada, parecendo nilo Eu bagulho de groto, eu vou mais jogar Fumo essa planta na hora eu cochilo É que meu mano só pega o de quilo A fonte